Oi meus amores, venho com mais uma receita e hoje vamos fazer caçarola de milho verde muito fácil e simples de fazer e o melhor pessoal fica muito, muito gostoso então bora acompanhar o passo a passo dessa delícia e começando essa receitinha meus amores, no liquidificador vou adicionar milho verde aqui tem 3 espigas de milho verde, tá gente? vou mostrar pra vocês mais ou menos o tamanho da espiga é uma espiga grande, o grão do milho tá bom, tá? só pra vocês terem noção aí gente, vou adicionar aqui lembrando que se vocês quiserem fazer com milho de latinha, pode ser, tá? porém não vai ficar com o mesmo gosto com milho assim fica mais saboroso na sequência vou vir com 2 xícaras de leite tô utilizando leite integral mesmo, tá? lembrando que a minha xícara tem a medida de 250 ml vou usar aqui 2 xícaras aí agora pessoal, vou bater por 5 minutos pra triturar bem o milho bate muito bem aí por 5 minutos agora vou adicionar 4 ovos meia xícara de açúcar 2 colheres de margarina pode ser manteiga também eu derreti, ó tem que adicionar assim, tá bom? não aconselho que seja óleo porque não vai ficar tão saboroso uma caixinha de leite condensado não se preocupa pessoal porque não vai ficar doce demais não vai ficar bem equilibrado vamos adicionar também 2 colheres de farinha de trigo sem fermento pra dar firmeza na caçarola essa caçarola, gente é como se fosse um pudim só que é mais firme do que o pudim aí a farinha de trigo vai dar firmeza agora vamos voltar a bater só que agora por 2 minutos bati muito bem aí por 2 minutos agora vou adicionar 100 gramas de coco ralado em flocos grosso eu não vou triturar mais, tá gente? não vou bater mais aqui o liquidificador caso vocês não queiram sentir muito a presença do coco aí vocês podem bater só alguns segundos, tá? eu vou só misturar aqui muito bem porque eu gosto de sentir a crocância do coco vou reservar aqui do lado rapidinho e gente, só pra me explicar aqui vamos assar essa caçarola em banho-maria é o mesmo processo do pudim a única diferença, como eu falei pra vocês é que a caçarola ela é mais firme tem uma consistência mais firme é como se fosse um bolo bem cremoso então nessa forma aqui de baixo vou estar colocando água fervendo pra acelerar o processo não demorar tanto no seu forno nessa forma aqui untei com margarina e polvilhei açúcar cristal no fundo da forma não passei nada vou estar colocando calda de açúcar ou caramelo aqui está o caramelo prontinho não mostrei pra vocês como fazer porque eu tenho um vídeo aqui no canal e vou deixar aqui na descrição pra vocês estarem conferindo e aí vou adicionar aqui só no fundo e olha só gente já espalhei toda a cauda aqui na forma agora vou adicionar aqui adicionou tudo gente não precisa cobrir com papel alumínio quando a gente vai fazer pudim geralmente a gente cobre aqui nesse caso não precisa vou levar no forno pré-aquecido já a 200 graus tá? por mais ou menos uma hora depois de uma hora eu vou abrir o forno e vou ver se está assado se tiver assado vai sair limpinho o palito só que levemente sujo porque fica cremoso tá? mas vai sair mais pra limpo mesmo então vou levar lá lá no forno vou colocar água quente pra não correr o risco de me queimar aqui prontinho pessoal como vocês viram aí acabei de colocar água quente água fervendo vou colocar um pouquinho de vinagre só pra não manchar a forma e vou deixar aqui por mais ou menos uma hora amores a caçarola já ficou pronto olha só fica bem douradinho por cima agora eu vou retirar vou deixar esfriar pra então mostrar pra vocês o resultado final meus amores e a caçarola de milho verde ficou pronta olha isso gente que linda que ficou bem douradinha ó tá bem solta na forma eu passei a faca só na lateral pra ajudar a desenformar e agora vou tá desenformando já tá frio tá? esfriou fora da geladeira tá frio tá frio tá frio Vamos lá. E olha só, meus amores, olha a cremosidade dessa cassarola, gente. Parece um pudim, mas não é, gente. Fica mais firme, fica parecendo um bolo bem cremoso. Olha só, pessoal. Hum... Gente, que delícia! Hum... Fica muito gostoso, pessoal, se deixar eu como um todo, viu, gente? Muito gostoso, não fica enjoativo. Fica muito saboroso, sugiro muito que vocês façam essa receitinha aí. Essa foi a receitinha de hoje, espero demais que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, deixa aquele like pra fortalecer o canal. Se inscreve se você for novo por aqui, ativa o sininho de notificações e compartilha. Um grande beijo no coração de todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!